Trazendo ele pra cantar pra galera, quando é sucesso a gente canta Diretamente da gravadora som tropical, Lido Mar Nascimento ao Vivo Coração dentro do peito, há pouco de explodir Devejando nesta hora ter você aqui Toda noite a mesma coisa, é mais que uma tortura Este amor virou paixão, agora é uma fissura Este amor virou paixão, agora é uma fissura Descobre que é você, minha estrela perdida Minha fonte de prazer, a luz da minha vida Longe de você amor, não dá pra viver Só um caso perdido, mais um andar O mundo a sofrer Sem você eu sou metade, minha felicidade Amor é você Sem você eu sou metade, minha felicidade Amor é você Coração dentro do peito, há pouco de explodir Desejando nesta hora ter você aqui Toda noite a mesma coisa, é mais que uma tortura Este amor virou paixão, agora é uma fissura Descobre que é você, minha estrela perdida Minha fonte de prazer, a luz da minha vida Longe de você amor, não dá pra viver Não dá pra viver Só um caso perdido, mais um andar O mundo a sofrer Sem você eu sou metade, minha felicidade Amor é você Sem você eu sou metade, minha felicidade Amor é você Sem você eu sou metade, minha felicidade Amor é você Eita model, Lido Mar, Nascimento, falando de amor Lido Mar, obrigado pelo carinho mais uma vez Marcando presença aqui no nosso programa Onde só passa celebridade Quanto tempo, hein? É imensa que a cabra não sou isso Cara, tu sabe quem é o autor desse modão? Não Faz nem ideia? Não Deve ser Fernando Santeiro ou Paulo Nascimento O cabra tá lá atrás das câmeras Que cantou agora a pouco aqui Samacinho Fernando Santeiro, rapaz Esse cabra aqui eu toquei ele muito no rádio na época Que a gente se conheceu lá na É verdade Na Trans São Paulo FM Isso Onde eu tinha um programa de rádio lá junto com o Nilson Foi a época que eu conheci Cacá Produções já faz um tempinho, né? A história Aí na época do Patativa também Vixe O Fernando Santeiro Fernando Santeiro tava Vamos fazer um livro nós dois? Oi? Nossa história dá um livro Rapaz, dá mesmo Dá um filme também, viu? É um filme É verdade Olha, ter você aqui no nosso programa Cantando os grandes sucessos dessa celebridade Eu só tenho só que agradecer a você Nosso amigo Paulo Nascimento, Fernando Santeiro Só fortalece cada vez mais o nosso programa Onde eles estão levando o programa da TV Cacá pra todo o Brasil E você mais uma vez aqui cantando os grandes sucessos desses meninos Eu fico muito, olha, gratificante com isso E cantar só uma música no nosso programa não tem graça, né? Tem que cantar mais E quando é sucesso a gente toca Você sabe disso, né? Homem Com certeza O palco é seu e se é sucesso a gente toca Esse é o Lindo Mar Nascimento Saudade Tão dos caminhos percorri Na vida de tudo eu provei Mas até hoje eu confesso Confesso que não encontrei Um amor especial Igual o que você me deu É por isso que até hoje em mim Ele não adormeceu É por isso que até hoje em mim Ele não adormeceu Na rua, na praça, na mesa de um bar O rosto de alguém Um brilho de um olhar Eu tento, amor Tento te encontrar Nas noites escuras Que tocam o luar O shim do cinema No clube a dançar Eu tento, amor Tento te encontrar Tentos caminhos percorri Na vida de tudo eu provei Mas até hoje eu confesso Confesso que não encontrei Um amor especial Igual o que você me deu É por isso que até hoje em mim Ele não adormeceu É por isso que até hoje em mim Ele não adormeceu Na rua, na praça, na mesa de um bar O rosto de alguém No brilho de um olhar Eu tento, amor Tento te encontrar Nas noites escuras Que tocam o luar Curtindo o cinema No clube a dançar Eu tento, amor Tento te encontrar Caso, ano, na praça, na mesa de um bar No rosto de alguém No brilho de um olhar Eu tento, amor Tento te encontrar Nas noites escuras Que tocam o luar Curtindo o cinema No clube a dançar Eu tento, amor Tento te encontrar Eita peito, velho Eu vou lá, qual é pra você Não tem coração no mundo que resiste Ô, baixão doideira, rapaz A culpa disso é de Fernando Santeiro Que faz umas músicas tão bonitas Pra gente gravar O cara canta demais Você é doido A história desse cabra é Tu é doido Na verdade, eu já curti a música dele Sem conhecer o cabra, né? Você sabe quem é Ah, bimaria Pode Vamos chamar ele aqui Pra falar um pouco do seu trabalho Fica aqui, Fernando Santeiro Isso é uma figura É o pai da criança, né? É o pai da criança Aê, Fernando Santeiro Aê Tem você aqui no nosso programa É uma honra, né? Aê Olha Bom, primeiro Vamos ser cavaleiro Isso Fica aqui, Fernando Fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui do lado Olha Fala aí, meu velho Não pude ver essa apresentação maravilhosa Que maravilha, né? E essa interpretação de ouro Muito obrigado Por esse Muito obrigado por ter gravado Esse sucesso de 2005 Foi comigo E hoje, com certeza Vai estourar no mundo inteiro Na tua voz, lindo o mar nesse cinema Parabéns Cara Parabéns Muito bonito Eu não tenho palavras pra falar, né? Eu não pude Eu já ia embora O cara vai chorar desse jeito Não, eu saí embora Na verdade, eu já tô chorando por dentro Vou voltar e vou abraçar o meu amigo Que me ajudou a construir a carreira de Fernando Santeiro Opa, no raso Eu vou fazer essa surpresa pra ele Eu quero agradecer pessoalmente Muito obrigado, lindo Mar Por você dar Continuar esse legado do sucesso de Fernando Santeiro Ficou lindo Maravilhoso Maravilhoso Olha, muito obrigado Muito obrigado Deus que te abençoe por ter gravado mais esse sucesso, meu Muito obrigado Sabe o que eu quero Sabe o que eu Que eu vou pedir pra Deus Pra te dar pelo menos 200 anos de vida Pra você continuar fazendo músicas maravilhosas Que você sempre fez Pra o meio sertanejo Continua fazendo E Com a sua voz maravilhosa Com o disco maravilhoso Que você tá fazendo Cara Esse é o cara Bicho, eu sou fã desse cara demais Muito obrigado A mesma emoção que você tá sentindo Eu tô sentindo também Muito obrigado, meu irmão Muito obrigado Eu agradeço Todo mundo fala Lindomar Nascimento Alguns até podem pensar Mas eu ainda não conheço Ninguém conhecia Roberto Carlos Nem Michael Jackson Eles começaram Ninguém conhecia também Fernando Santeiro Como até Muitas pessoas ainda Talvez não conheçam Claro Mas Já estão conhecendo E aqui tá Lindomar Nascimento Pra mim Você Ressuscitou Um dos sucessos Grandes De Fernando Santeiro Pela Sony Music Gravadora Sony Music Aonde se passava Em todos os camelôs Do Brasil Na década de 2005 A 2006 Era o CD de brega Mais vendido Tá aí o Cacá Que pode dizer Aqui em Santa Mara Não só no Lago da Concórdia No Lago da Batata Lá na Lapa Lá em São Miguel Paulista Em todos os lugares Fernando Santeiro Um dos mais vendidos Com esse sucesso E a Garçonete E graças a Deus Você ressuscitou Rapaz Deus o abençoe Deus o abençoe Muito obrigado Valeu Fernando Lindomar Eu vou falar uma coisa pra você Sim A gente ouvir Umas palavras Umas palavras tão bonitas De um cara Que nem esse aqui A gente só tem que Só que agradecer a Deus A paz demais Isso aqui é o pai da criança É um cara que tem Muita história Demais Pra falar pra gente Isso aqui Só a humildade Que esse cara tem É uma coisa Fora do comum Viu Em cima de tudo A humildade E o caráter Porque o ser humano Sem caráter Moral demais É verdade Isso aqui É Isso aqui É pequeno no tamanho Mas é grande na moral Muitas vezes Viu Cacau Lá no Piauí Muitas vezes Tô dizendo que ele é velho Não mas quando eu era menino Mildizinho Quantas vezes Eu tomei uma cana Escutando aquela música Se for pra ter Você comigo E pensando nele Quem é o compositor Dormir comigo E sonhar com ele Ter que sofrer Pra não chorar de dor Ô meu pai da criança É o autor da música Aí eu vou chorar Viu Valeu Valeu Cacau Obrigado pelo espaço aí Valeu Valeu Lido Mar Nascimento Pra todo o Brasil Já é sucesso Na boca da galera E gravou o CD Aí de brega Estourado Pela gravadora Som Tropical Lá no Maranhão É no Maranhão Pessoal tocando você demais Tô sabendo hein Tocando você demais Com certeza E eu dei Tomei uma passada Esses dias passeando Lá pra minha terra Dei uma passada Uma desviada lá Pelo Pioí Tocando você em todas As rádios Graças a Deus Viu Aí manda abraço E alô aí Pra quem você quiser Que o palco é todo seu Agradecendo ao meu empresário Geraldo Neto Em São Luís do Maranhão Aê Se quiser contratar É só Diz cá 98 DDD 98 98851 2767 Fala com Geraldo Neto Grande empresário Na Vila Flamengo Em São Luís do Maranhão Já decorou tudo Ô menino Cacá obrigado pelo espaço Irmão Opa obrigado E volta com a TV Se quiser aqui Porque o programa Não é meu O programa é nosso Valeu Valeu Obrigado Lido Mar Nascimento No palco Hoje aqui Só celebridade Passou na nossa Programação Aqui no programa Do Cacá Pra todo o Brasil Ó